Música aqui no Palto Somos Portugal, já lá estão, Versos. O sangue corre nas veias, e eu corro para te encontrar. O barco procura o cais, a nave procura o espaço, E eu vivo constantemente, procurando o teu abraço. Nosso amor é lindo demais, na medida certa, Nos amamos cada vez mais, o amor se completa. Nosso amor é lindo demais, na medida certa, Nos amamos cada vez mais, o amor se completa. Música O filho corre para a mãe, o rio corre para o mar, O sangue corre nas veias, e eu corro para te encontrar. O barco procura o cais, a nave procura o espaço, E eu vivo constantemente, procurando o teu abraço. Nosso amor é lindo demais, na medida certa, Nos amamos cada vez mais, o amor se completa. Nosso amor é lindo demais, na medida certa, Nos amamos cada vez mais, o amor se completa. Nosso amor é lindo demais, na medida certa, Nos amamos cada vez mais, o amor se completa. Nosso amor é lindo demais, na medida certa, Nos amamos cada vez mais, o amor se completa. Nosso amor é lindo demais, na medida certa, Nos amamos cada vez mais, o amor se completa. Nosso amor é lindo demais, na medida certa, Nos amamos cada vez mais, o amor se completa. Nos amamos cada vez mais, o amor se completa. Obrigado, versos foi na medida certa, Obrigado, versos foi na medida certa, Obrigado aos bailarinos também, que dançaram muitíssimo bem, Um viva a dança, a nossa festa...